Eu te amo, tu me ama, a gente é boa Eu te amo, tu me ama, a gente é boa A gente é boa A gente é boa Deus, farmácia, propriedade, a gente é boa Futebol, refrigerante, a gente é boa Cocaína, romantismo, a gente é boa Agrotóxico e banco, a gente é boa A gente é boa A gente é boa A gente é boa Tu me ama, eu te amo, a gente é boa Tu me ama, eu te amo, a gente é boa 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 A gente é boa